Eu vou fazer o teste. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Próximo de água. Muito bom. Pessoal. 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 Poll. Pessoal. 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 Quem é vai, Dei MIT. Pessoal. Aere. Aere. Berek. Pessoal. Eesis. Does it fit? O. My try. O que é isso? Eu vou dar tudo, não tem a cabeça. Tá incrível, é com a cabeça. Então, eu estou com um pouco mais um pouco. Tem um sete pessoas. Não tem um certo. Eu vou dar tudo? Assim que eu quero ver. Depois eu vou ver. Vem para ver o resto. Tem um arquivo para o arquivo. Um arquivo para o que está. Isso é um arquivo para diferentes. Vem aqui. Sim, é um pouco mais frio mas frio, você não tem que fazer mais frio. Você pode ter aqui. Mas a gente já tem um pouco mais frio. Mas não sei mais, é assim que você vai fazer? Não sei, mas não sei. Tem que ficar com muito frio. Você tem que ficar com cuidado primeiro. Você tem que ficar com o que você pode fazer? Você precisa tomar um pouco mais tranquilo. Você tem que ficar com muita coisa? Acesse a comer mais um pouco. Mas eu vou comer um pouco mais ou menos. Apesar é uma coisa mais rápida, cara. Minha gente se está dando um pouco a pouco. Minha gente gosta. Minha gente gosta. Minha gente gosta. Deixa eu ver com a gente. Minha gente gosta? Minha gente tá? Nenhuma. Nenhuma. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deu em um café? a o 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